E aí Meu cumpade Fernando Stiner Acho que é isso aí Centro de Uruguaiana, Rio Grande do Sul Também comprou o cavaquinho da Oliver Beleza, Fernando? Daqui a pouquinho Tá chegando o seu instrumento aí Muito obrigado E você ainda que não comprou o seu instrumento Só entrar no meu site É www.emersonbrasamusic.com.br E também tem as minhas apostilas de cavaquinho Banjo, violão Bandolim também pra iniciantes Beleza, rapaziada? Você que toca cavaquinho e quer aprender é bem simplesinho, entendeu? Tá tudo em vídeo a minha apostila E tem a parte em PDF também Algumas apostilas em PDF também E todas estão em vídeo, beleza? E isso facilita o aprendizado, beleza? Só entrar no meu outro site Lá é www.emersonbrasamusic.com.br Esse é o da apostila E a loja virtual é emersonbrasamusic.com.br Ou mandar e-mail pra mim emersonbrasamusic.com.br Valeu, rapaziada! Falou obrigado, Michel, por ter comprado aí Por ter confiado no meu trabalho Valeu, valeu Fernando Muito obrigado, valeu, valeu